Olá, tudo bom? Estou aqui mais uma vez, aqui para conversar com você. Você que está aí querendo entrar para o mercado de trabalho da área cênicas, viver do trabalho do ator, como teatro, cinema, TV, publicidade, todas as coisas aparentemente maravilhosas. Não, são maravilhosas, mas é que dá trabalho pra caramba. Você que está querendo viver disso, viver da sua arte, do seu trabalho. Hoje eu estou aqui novamente para bater mais um papo com você. A gente tem falado ao longo desses vídeos sobre todas as coisas que você pode e não pode fazer ou que você tem que tomar cuidado. E hoje o tema é um tema muito, muito polêmico. É um tema que eu já ouvi muita gente falando, muita gente comentando e muita gente cometendo grandes erros. E aí eu preciso falar com vocês. O tema é figuração, fazer ou não fazer. É, esse é um tema bem complexo, tá? Porque beira, beira muito o preconceito. Existe um problema muito sério quando nós vamos falar sobre figuração. O ator, ele deve fazer figuração? Principalmente o ator formado, o ator com DRT, que já tem a sua formação, que já tem um caminho, ou que pelo menos tem alguma indicação de caminho. Será que ele pode, ele deve fazer figuração no início da carreira? Algumas pessoas falam assim, ah, Emerson, eu vou fazer figuração porque assim eu conheço o set de filmagem. Como eu não fui chamado para fazer nenhum personagem, não fiz nenhum teste, não sei nada como se procede um set de filmagem, eu vou lá, faço a figuração e conheço, entendo o processo. É verdade, é verdade. Se você for fazer uma figuração num comercial, num longa-metragem, num projeto de audiovisual, é um ótimo caminho para você conhecer por dentro como é o processo. Aparentemente é muito óbvio tudo isso, né? Você vai lá, não tem muitas preocupações, não tem um personagem para criar, não tem nenhum texto, nada para decorar ou estudar, enfim. Você vai chegar lá, levado por alguém da tua agência, vai se instalar no lugar, colocar o figurino, se maquiar, vai ser levado para o set, que pode ser um estúdio, pode ser uma externa, enfim, vai ficar lá esperando a tua hora de filmar, vai ficar lá esperando, 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 até a hora que o diretor falasse que ia ser o assistente diretor falar figuração, vem! E aí a figuração vai tomar o seu posto, vai se tomar, vai se colocar na sua posição, vai fazer o seu posicionamento para as câmeras, e aí roda uma, duas, três, quatro, quinze, cem vezes, até o diretor falar, corta, é isso, temos. É muito bom, tá? Eu acho, assim, que o exercício é válido. O exercício é válido. Qual é o problema? Existe problema? Existe. Existem alguns problemas. E é aí que você tem que balizar se vale ou não a pena para você. Então, assim, o lado bom da história é esse. Você vai conhecer um set de filmagem. Você vai ver o ator trabalhando, você vai... Às vezes não, viu? Às vezes a figuração fica bem longe do set até a hora que ela é chamada. Às vezes ela fica ali próxima. Depende muito da produção, depende muito de quem está filmando, de quem está produzindo, depende. Você pode ficar muito longe, pode ficar próximo. O fato é que você não pode nem sequer falar oi para o ator. Suponhamos que você esteja num filme e que esteja, sei lá, vamos pensar aqui, Cauã, Raimond e... Sei lá. Fernanda Multinegro, né? Eles estão filmando. Você não pode chegar lá e falar, Oi, Cauã, tudo bom? Oi, Fernanda, posso tirar uma foto com você? Gente, não. Figuração é figuração. Ator é ator. Aí é que entra a questão do preconceito. Que parece que nós estamos sendo preconceituosos, que ninguém gosta da figuração, é um preconceito. Não, de maneira nenhuma. O que nós temos que entender é que existem setores e funções dentro de um trabalho. E cada função tem o seu profissional. Ninguém é melhor do que ninguém. Ninguém sabe mais que ninguém. Ninguém tem mais importância do que ninguém. Todos ali desenvolvem, desempenham o seu papel, desempenham a sua função em função de um trabalho maior, que é o filme comercial. Enfim, a novela. Por exemplo, não há condições de fazer uma novela, um filme, um comercial, sem o câmera. Porque quem é que vai registrar? Quem vai filmar? Não dá para fazer sem luz. Porque fecha os olhos. Está vendo alguma coisa? Ninguém veria. Pode abrir. Ninguém faria sem áudio. A não ser que seja um filme mudo. Porque você fecha a coisa aqui, você não escuta. Ou seja, figurino, diretor de arte, todo mundo. Todo mundo que você pensar dentro de um set de filmagem, todos, todos, todos são importantes. Porque todos eles desempenham um papel dentro do projeto. O ator é tão importante quanto todos. Porque, claro, sem o ator não tem condições de fazer nada. Você pode ter figurino, iluminação, sonoplastia, uma puta de um som maravilhoso. Você pode ter tudo, mas se você não tem o ator ali para fazer os personagens, não tem personagem, você não tem história. E sem figuração? Sem figuração também não é possível fazer determinadas cenas. Ou seja, todas as cenas que pedem figuração, pedem porque é necessário ao extremo. Você consegue imaginar você fazer uma cena? Por exemplo, vamos pensar não na pandemia. Agora, na fase da pandemia, não esquece. Mas antes da pandemia e quando nós voltarmos depois da pandemia, você consegue imaginar uma cena na praia? Uma praia nos dias normais, num calor gostoso, com aquelas ondas e tudo, sem as pessoas na praia, sem alguém velejando, sem alguém em cima de um de um ultraleve, de um de uma asa delta, de um parapente, sem alguém enfiando alguém na areia, ou alguém nadando, ou já esquila. Você consegue visualizar uma praia sem as pessoas? A não ser que a cena peça, uma praia vazia. É uma praia vazia, não tem ninguém, só aquele casal, ou aquele personagem que está pensando em alguma coisa na vida dele, ele está contemplando a vida, contemplando o mar. Mas, aí, caberia, mas num dia normal, numa cena normal de praia, você consegue acreditar que não tem ninguém na praia? Se você faz uma cena num aeroporto, você acredita, vai acreditar se não tiver as pessoas passando, com malas, as pessoas com uniformes da companhia aérea, passando por lá pra cá, pessoas com telefone, com celular, pessoas fechando negócios, pessoas transitando pra lá, pra cá, carrinhos. Imagina fazer uma cena num aeroporto só com os atores, não tem ninguém dentro do aeroporto, ninguém vai acreditar. Pior, vamos pensar uma coisa pior, uma cena, na 25 de março, a pessoa vai comprar, o personagem vai fazer uma compra, vai ser assaltado, vai ser o quê? Qualquer cena que ele tiver, vai dar 25 de março, num sábado à tarde, e não tem ninguém? Você conseguiria acreditar nisso? Eu? Não. E acredite, por exemplo, se você precisar fazer uma cena que seja na 25 de março, se for uma produção boa, uma produção boa, com dinheiro certinha, com uma produção bacana, acredite, ela não vai ser feita na 25 de março, ela vai ser feita num outro lugar, eles vão construir praticamente uma 25 de março, e vão encher de figurante alguém, e vai parecer que é na 25 de março. Então, por quê? Porque você precisa de profissionais trabalhando, imagina você fechar a 25 de março de verdade, num dia tumultuadíssimo, que é aquela rua, e você fecha aquilo para fazer um filme, para fazer 3, 4 cenas, que vai durar um dia todo, e as pessoas não poderem transitar. Ou pior, você vai filmar com as pessoas transitando num filme de ficção, com personagens em que você filma com rostos. Gente, não dá. As pessoas são gravadas, são filmadas, aparecer o rosto delas, aparecer parte do corpo, elas têm que ser pagas por isso, têm que autorizar o nome, têm que autorizar a veiculação de imagem e de som. Então, assim, não teria como fazer com pessoas no dia a dia, elas têm que ser profissionais. E para isso, nós chamamos os figurantes. Os figurantes, tem figurantes que são figurantes profissionais, que só fazem isso. Eles saem de um filme e vão para uma série, vão para uma série, vão para um comercial, saem de um comercial e vão para uma novela. Às vezes, eles gravam 4, 5 vezes na semana. Enquanto que o ator, não. O ator, às vezes, dependendo do ator, claro, se ele estiver gravando em uma novela, ele vai ter um ciclo de filmagem, um rotativo muito grande. Mas, um ator que vai fazer um comercial, ele faz um comercial hoje, vai fazer outro comercial daqui, quando chamar. O figurante, não. O figurante, ele tem uma rotina muito grande de filmagens. Por quê? Porque é um outro, uma outra função. não é melhor nem pior, é só uma outra função. E aí, alguns produtores, quando marca alguém o rosto de um figurante, ele enxerga aquela pessoa como figurante. Existe uma coisa, fala, olha, o José, o José tem uma cara boa, tem uma cara boa, fica aqui, tu na frente, e a câmera pega o José, depois sobe, e vai fazendo um panorama, ele faz uma panorâmica, todinha, e aí ele chega no ator principal, por exemplo. Aquele José, ele está marcado. Aquele produtor de elenco, ele entende aquele José como figurante, não como ator. então dificilmente o produtor de elenco vai chamar aquele José para um papel, para um teste, porque ele está nem marcado, já que ele fez um, dois, três, quatro filmes como figurante. A probabilidade dele ser chamado para fazer um filme como ator é muito pequena. Ah, mas o fulano que é da novela das nove, ele fez figuração quando ele era criança, ou quando ele começou a... Ok, um tudo está errado. Estou dizendo que tem que tomar cuidado, porque são funções diferentes e você pode, não é que você vai, você pode ficar marcado como figurante. Outra coisa, por exemplo, eu acho que tem uma analogia muito boa para exemplificar isso. Um hospital. Vamos pensar um filme como um hospital. Um filme, uma novela, uma série. Vamos pensar como um hospital. O hospital é o mesmo para todo mundo. Está todo mundo dentro do hospital. Vamos pensar que o hospital é o set. Então, as pessoas estão dentro do hospital fazendo cada um o seu trabalho. Aí tem uma cirurgia acontecendo. Vai acontecer uma cirurgia, uma cena muito importante. Quem opera? É o médico ou o enfermeiro? É o médico. Mas o enfermeiro, ele é menor que o médico? Ele é menos importante? Claro que não. O enfermeiro precisa fazer os preparativos para cirurgia. O enfermeiro vai lá, vai medir a pressão, vai dar remedinho, vai arrumar, vai colocar a roupa no paciente, vai colocar na maca, vai levar para o centro cirúrgico. Lá no centro cirúrgico terão outros enfermeiros, outros profissionais para receber aquele paciente para operar. Mas, e aí, durante a cirurgia, o cirurgião está ali operando. Existe um enfermeiro que está ali assistente, né? Ou, geralmente, um enfermeiro padrão, né? Um enfermeiro. Ele ajuda o médico, ele acessora o médico. Ele não rela, ele não faz a cirurgia, mas ele está ali sem o enfermeiro. Não dá para fazer uma cirurgia, não dá para cuidar de um paciente. Aí, está pronto, a cirurgia, foi feita a cirurgia, leva o enfermeiro, leva o, o paciente para a antiga UTI, agora é CTI. Fica na CTI até melhorar, até acordar. O enfermeiro está ali, ele vai dar os primeiros socorros, ele vai colocar o soro, vai tirar o soro, vai desentubar, vai não sei o que, vai levar para o quarto. Quem faz todo esse processo? O enfermeiro. E o médico? O médico fez a cirurgia. Entendi? Então, todo mundo é importante ali, mas o médico não interfere na área do enfermeiro. O médico não vai lá tirar os pontos. O médico não vai lá dar remedinho para o paciente. O médico vai lá todo dia para ver se o paciente está bem. Vai lá, pergunta para o enfermeiro como ele está, como está a pressão, como se aferiu isso, se fez aquilo. E o enfermeiro vai informar ao médico todos os procedimentos que ele fez. então os dois vão conversar, mas cada um dentro do seu trabalho. Isso não significa que o enfermeiro não possa estudar medicina e virar médico. E aí ele será um médico que tem conhecimentos de enfermagem. É a mesma coisa. Não quer dizer que um figurante nunca possa fazer uma... possa ser um ator. Claro que pode, tanto que ele estude para ser ator. E o ator pode fazer figuração? Pode, mas são funções muito diferentes. Outra coisa, no começo do vídeo eu falei assim, ah, legal porque você vai conhecer o sete por dentro, mas você vai conhecer o sete na visão da figuração e não do ator. Então você vai conhecer, você vai ver as câmeras, os posicionamentos, você vai ver a direção de cena, o diretor artístico, o diretor, né, o diretor de arte, você vai ver o pessoal do elenco, mas você vai ser tratado como um figurante o tempo todo. Então o teu posicionamento é sempre de figuração. Você vai ter, olha, não olhe para a câmera, olha, não sei o que, não olha, fica aqui, olha, a câmera vai passar, vocês vão fazer isso, 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 vocês estão numa feira, vocês têm que vender, comprar, não sei o que, eu quero muita ação, eu quero muita... Mas não olhe para a câmera, não queira aparecer, você tem que aparecer sem aparecer. Você tem que fazer a tua cena, fazer, você está numa feira, você tem que vender o seu chuchu, vender a sua berinjela, o seu caqui, o seu morango, mas não pode ser maior que o outro que está do teu lado, porque você não é uma atração do filme, você está, você está desenhando, você está desenhando o filme, você faz parte da paisagem do filme, importantíssima. Sem a sua presença, aquela feira não existe. Imagina um ator fazer uma cena numa feira, sem feira, tem que ter os feirantes, mas os feirantes não podem querer aparecer mais que o ator. Aí, de repente, a Marisa Hortz começa o diálogo dela com a outra atriz, dentro da feira e você vai querer fazer uma venda maior, levantar a voz maior do que os atores, acabou com a cena. Então, você está ali no papel de figuração, não no papel de ator. então, será que é tão interessante assim, de repente, querer experimentar, querer conhecer o set de filmagem como outra função e não a sua que você estudou? Pense nisso. Bom, muito obrigado, queria muito falar sobre isso com vocês, já estamos aí há quase 20 minutos do vídeo, eu espero que eu tenha ajudado vocês novamente e nos encontraremos no próximo vídeo para falarmos sobre essa carreira tão instigante e tão deliciosa que é a arte de atuar. Obrigada, gente, até a próxima. Tchau, tchau.